salve 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 galera bom dia boa tarde boa noite pra todos o meu nome é renato e você está no canal rachangelo games este que é o seu o meu o nosso canal de simulação para consoles e pc rapaziada é bom agora estamos com é american truck junto do nosso sa incrível máquina que a eagle nossa carretona bem ao estilo americano mesmo né com duas saídas dupla de escapamento ponteira para o alto como vocês estão vendo aqui na foto nas imagens né rapaziada coisa linda de verdade isso é coisa linda e nós vamos entregar uma carga chamada ácido clorídrico clorídrico ácido clorídrico e isso de prim para beckers fio restando 10 horas e 48 minutos renda de trabalho 9.337 dinheiros então sem mais delonga vamos nessa olha aqui ó que bonitão aquele por dentro em ó o caminhão já tá ligado pronto para só sair o papo só espelho já estão todos no jeito chão bruto em bruto e silencioso em ligar as luzes e pronto agora sim vamos nessa rapaziada vambora que hoje tem chão se liga o tamanho dessa carreta quem pessoal o que é responsa em aqui é responsa galera ixi maria já comecei me ferrando em saída do outro lado não tem problema não vamos lá e aí e aí e aí e aí Vamos lá, tem que dar aquela esprimidona. Olha que treta, hein, rapaziada. Logo de cara, hein. Agora sim, ó, com a saída certa, o caminhão até morreu, vamos lá. Antes, ó, por dentro, hein, rapaziada, ó. Olha isso aqui, hein. Nossa, é top demais, hein, ó. Bichão é top, hein. Então vamos nessa, vambora. Já estamos aqui na... No lado certo. E pé na estrada, ó. Nas belíssimas paisagens norte-americanas. E pessoal, antes que eu me esqueça, né, você que é novo no canal, se inscreva, curta, compartilhe com seu brother. Fala, ó, tem um canal novo aí, ó, de simulação, Harchangelo Games. O cara, ele faz a simulação da hora, certinho. Tentarei trazer pra vocês aí, a simulação mais perfeita possível, galera, certo? Então, chega junto. Dá aquela fortalecida na família aqui, ó. Senta o dedão no like, que isso ajuda e muito, rapaziada, certo? Vamos chegando, ó. Dá nem pra ver aqui, ó, o que falta e o que sobra. Tão escuro que tá. Mas vamos nessa. E o que eu acho muito louco desses caminhões aqui é esses ponteiros analógicos. É bonito demais, mano. Ó, vai tá caindo o giro aqui pra 10 mil. Subir pra 15. Sempre tomando muito cuidado, ó. Beleza, dá pra ir? Foi. E vamos nessa aí, rapaziada, ó. Estradão. Esse jogo é bonito demais, hein. Esse jogo é top, galera. Esse jogo é top demais, hein. Recomendo os dois, hein. Quem gosta de uma paisagem mais, vamos dizer, entre aspas, country, mais parecida com a nossa, vem pro American Truck. Vem que os caminhões, eles são diferentes, né. Os caminhões são maiores, eles são bicudos, né. Não sei se vocês curtem muito esse tipo de caminhão. Eu acho sensacional. Estradão. Show de bola, rapaziada. A gente dá uma segurada, né. Na velocidade. Camaro passando pela gente aí, ó. Deixa eu pegar aqui um pouco da zebra pra ver, ó. Ah, é, ó. O Force Feedback, ele reage na zebra também, ó. É, horário previsto pra chegar lá, pessoal, de manhã. Manhã, são três horas e pouco de viagem aí, quase quatro horas de viagem aí, deve chegar por volta das oito da manhã. Vamos ver se a gente consegue bater uma foto aí no amanhecer. Aqui. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Vamos lá. E aí, ó. Caminhãozão de treze marchas. Vambora. Olha isso aqui, rapaziada. Olha que bonito, hein? Que louco, hein? Da hora demais, hein? Marcha na boneca, galera. Marcha na boneca. Lembrando, pessoal, que essa semana é semana do PC. Semana que vem entraremos na semana do PS4. Aí, ó, vamos retomar ali, ó. Construction Simulator 2022, que é aquela obra do calçadão. Nós paramos bem no comecinho dela. E vamos mandar bala também no Bus Simulator 18, hein, pessoal? Também tem uma ultrapassagem aqui, ó. Vamos lá. Caminhão, ele vai, hein, ó. Amanhecendo, galera. Amanhecendo. Ó, vou ganhando a potência, ó. Na subida, hein, ó. E aí, ó. Tá colado, hein, ó. Foi? Já foi. Vamos ver aqui do lado de fora. Ó, que valeu uma foto, hein, galera. Opa. Valeu uma foto, hein. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vou pegar um retão aqui. A gente bateu uma foto. E aí, ó. 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 Chegando na cidade Olha essa paisagem galera Na moral, vou encostar aqui Bater uma foto Bater uma foto Agora vamos lá Segura aí Bater uma foto 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 Uma coisa que eu percebi Aqui nesses primeiros momentos de jogo do American Truck É que as estradas são bem planas Com pouca subida e descida Pelo menos nessa região Nessa primeira região aqui que eu estou jogando com ela Estou jogando no jogo Bastante Bastante planície Mas com certeza é devido a localização geográfica do mapa A DLC Montana deve ser Vários morros Subindo e descendo Vai ser um desafio e tanto E aí 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 Desertão Estamos chegando a mais uma entrega A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ver isso aqui... Vamos no 15 ainda porque ainda não estou pró com essas carretonas não... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal é isso aí... Finalizamos mais uma entrega... Espero que vocês tenham gostado... Tenham todos aí um bom dia, boa tarde, boa noite... Não se esqueçam pessoal... Curtem... Não deixem de curtir que isso ajuda demais o canal... Se você não é inscrito, se inscreva... Compartilhe... E aí... Ative o sininho de notificação... E também escreva aqui no vídeo... Manda mensagens aqui no vídeo... Se você está gostando... O que você quer que eu traga de conteúdo também... Dentro da gameplay... Pessoal... Aberto as sugestões também... E... Espero que vocês interajam cada vez mais e mais aqui nos vídeos aqui... Para que todo mundo saia ganhando... A gente aqui com a projeção... E vocês com o conteúdo também... Certo galera... Obrigado mais uma vez... Valeu pela moral... Tamo junto... Forte abraço... Valeu e... Fui... Vamos só... Destravar aqui... Tchau...